Nós não podemos negar que o bronzeado confere a pessoa um aspecto mais saudável, mais bonito, vamos dizer. Só que assim a pessoa paga o preço. E quanto mais clara a pele, maior é o cuidado que a pessoa tem que ter. Porém, todos têm que cuidar com a exposição ao sol. Aqui no sul, a gente passa literalmente vestido o ano inteiro. Aí em 15 dias, um mês, a pessoa quer ter o bronzeamento daquele que mora no Rio, que mora no Nordeste. Isso é impossível. Aquele momento, assim, em horário brasileiro de verão que a gente propaga das 11 às 17 horas. O que quer dizer isso? Que o sol está mais próximo da superfície terrestre. Então é o momento que a pessoa tem que ficar embaixo do borda-sol de preferência não sintético, de algodão, barraca, se hidratar convenientemente. Todos têm que usar o fator de proteção indicado. Fator de proteção, FPS 30, não erra nunca. Moreno claro, moreno escuro, todos indistintamente. Aplicar meia hora antes da exposição. Então a pessoa vai para o sol e diz, bom, eu vou aplicar o fator de proteção solar adequado, seja forma de gel para a pele oleosa, forma de loção ou creme para a pele seca ou mista. A pessoa aplica e vai imediatamente para o sol, é o efeito manteiga. Aquilo escorre, a pessoa fica sem, tem a falsa impressão de estar protegida e não está. Então aplica meia hora antes, exaustivamente na região toda do corpo, use de boné, use de óculos de boa procedência. Mulheres, ah, mas eu não gosto de usar filtro solar porque eu não posso fazer a maquiagem. Errado, pode. Nós temos produtos hoje que contém filtro solar na sua forma. A base com filtro solar tem que ser usado com regularidade. Ah, mas eu vou ficar o dia inteiro dentro da piscina, dentro do mar. Vai ser irradiado mais de 50%. Usar filtro solar. Saiu da praia, saiu da piscina, reaplica o produto. Evitar o uso de perfume quando vai para a beira-mar, para a beira da piscina. Evitar sucos de limão, de laranja, etc. Coisas que têm cítricos, têm alimentos na forma que podem desencadear uma queimadura. Após a exposição ao sol, se preconiza o uso de hidratantes. A ingestão de líquidos à vontade, a pessoa de idade, terceira idade, desidrata mais que o de meia-idade. E a criança também. Então tem que ter um cuidado com a hidratação. Caso de queimadura, por favor, evitar o uso de automedicação. Antigamente existia aquele tratamento de usar pasta de dente e produtos de origem duvidosa. Procurar o médico. Mas o detalhe, se é feito o tratamento errado no início, é muito frequente o uso de... A instalação de sequelas, manchas e evitar complicações do tipo formação de quelose, cicatrizes, etc. Se nós nos relacionarmos com o sol de uma maneira inadequada, hoje, é a ruga, é a pinta, é a mancha, é a ruga, é o envelhecimento cutâneo precoce. E a médio e longo prazo, o surgimento de lesões degenerativas, desembocando a médio e longo prazo até no câncer de pele. O sol em medida certo, ele evita o raquitismo na criança e a osteoporose na vida adulta, principalmente nas mulheres, por fator hormonal. Exerça um bronzeado inteligente. Exerça um bronzeado inteligente.